Não há dúvida sobre a beleza da rosa, mas para mim a maioria delas é um tanto frágil demais. Porém, rosas na verdade nascem e são cultivadas para serem belas. Não nasceram para lutar pela sobrevivência num mundo perigoso. O Mundo Secreto dos Jardinhos Vida nas Rosas Distribuição Sinapse É fácil ver porque as pessoas passaram a cultivar rosas. É que são muito bonitas. Tem cores vivas, cor de rosa, vermelhas, brancas e até amarelas. E claro, tem fragrâncias maravilhosas. Mas o problema é que não somos apenas nós que percebemos essas qualidades. Há uma série de criaturas por aí que gostam de se alimentar delas. Na primavera, as roseiras começam a liberar muitos brotos macios. Ao contrário das rígidas hastes maduras, esses brotos são quase irresistíveis para uma série de insetos como pulgões e escaravelhos. Se observar com cuidado, verá toda uma comunidade de vida desfilando diante de seus olhos em apenas uma roseira. Quando a haste e as folhas não são novas, já estão estabelecidas, ficam bastante rígidas. É a flor, nova e suculenta, o alvo principal de quase toda criatura que queira se alimentar das rosas. Um dos primeiros a vir se aproveitar dos brotos é o pulgão. Os pulgões inserem as partes de sua boca nas rosas como se fossem um canudo penetrando no tecido vascular. Assim, eles retiram muita seiva dos brotos em crescimento e estes não se desenvolverão adequadamente. Os pulgões apresentam um problema específico para os jardineiros também. São muito prolíficos, não precisam de machos. As fêmeas se reproduzem sexualmente. De uma fêmea nasce uma outra fêmea que ao nascer já está prenha e pode ter suas próprias crias, que também estarão prenhas ao nascer. Isso significa, é lógico, que em curto período de tempo, um pulgão pode gerar centenas de milhares de pulgões. Quando vem uma rosa coberta por pulgões, os jardineiros em geral entram em pânico e querem se livrar deles imediatamente. Mas não há necessidade de desespero, porque há uma grande quantidade de predadores que ficarão bem satisfeitos em caçar os pulgões. Um dos maiores predadores de pulgões são as joaninhas. Alimentam-se de pulgões tanto adultos quanto filhotes. Elas desovam em roseiras e, quando as larvas nascem, começam logo a se alimentar de pulgões. As joaninhas podem completar boa parte do seu ciclo de vida sobre uma roseira. Elas se fartam na população de pulgões até que, ao crescerem suficientemente, possam procurar um local seguro para permanecer de cabeça para baixo, preparando-se para o estágio pupal. Nesse meio tempo, ficam bem protegidas por seu casco espinhoso, que é quase uma armadura. Já como pulpa, elas se penduram, parecendo relativamente inativas, mas, na verdade, estão completando o processo metamórfico. Até que, finalmente, como as borboletas, estão prontas para emergir como um adulto alado. Demoram um pouco até suas asas enrijecerem para a coloração completa. Mas, assim que se tornam ativas como adultas, voltam a ser vorazes predadores de pulgões. Às vezes, as pessoas tentam apressar o processo de remoção de pulgões do jardim com as joaninhas. Saem e compram uma porção de joaninhas e abrem o pacote para soltá-las no jardim, esperando sanar o problema com os pulgões. Mas acabam descobrindo que as joaninhas fazem o que costumam fazer. Se dispersam. As cigarrinhas são um outro tipo de insetos que se alimenta diretamente da seiva da rosa. Elas têm um estilo muito parecido com o dos pulgões. As cigarrinhas rapidamente sugam a seiva das plantas e, para retirar aminoácidos e açúcares, têm que processar grandes volumes. E isso, claro, produz desperdício. Elas têm um sofisticado mecanismo de eliminação desse desperdício. Cada gotícula é arremessada longe para que não mais fique perto do seu corpo. E elas não corram o risco de se atolarem em suas próprias secreções viscosas. As cores e as fragrâncias que tornam as rosas tão atraentes para nós não existem para nosso benefício. Existem para atrair insetos polinizadores. As rosas são particularmente eficientes em atrair insetos porque exalam um perfume doce e produzem muito néctar. Elas são tão boas fontes de néctar que as abelhas não resistem. E por isso, as rosas do seu jardim estarão sempre rodeadas de abelhas, que levam para casa todo o néctar e o pólen que puderem para alimentar a cria. Você é como uma flor que floresta na árvore, vestido de brilho, com perfume divina. Meu coração começa a batar com uma romântica canção, você é bonita como uma rosa em blu. A walk na árvore não pode nunca comparar com a splendor que eu vejo quando você caminhar na cria. You bring out the sunshine and banish the gloom, you're lovely as a rose in bloom. I've always declined to spend too much time in a garden or a forest. When you come my way like a pretty bouquet, I feel like becoming a florist. All of the bees and the hummingbirds too, are leaving the garden and searching for you. Everyone feels the same when you walk in the room, you're lovely as a rose in bloom. É lógico que nem todo mundo visita as rosas apenas para a inocente polinização. Encontramos muitas outras criaturas cujas intenções são bem menos honrosas. As pétalas grandes e abertas da rosa são um belo jantar para algumas criaturas que se especializaram em comer pétalas de flores. Pétalas são macias, fáceis de se comer, têm um tecido delicado e são, ao mesmo tempo, ricas em nutrientes. As pétalas da rosa são um alimento favorito do escaravelho, por exemplo. São besouros bem coloridos, bem bonitinhos, mas com o péssimo hábito de esfacelar totalmente as flores. Mas o problema de muitas das nossas sérias pragas de jardim é que não perdem tempo em se reproduzir. Ocupam-se devorando as flores enquanto a casalam para não perderem tempo. Uma das pragas mais graves para as rosas é o besouro japonês. O problema dos besouros japoneses é o mesmo das nossas piores pragas. São trazidos de seu habitat até aqui, porém sem os habituais contingentes de predadores, que normalmente os manteriam controlados. Essas pragas foram trazidas do Japão no começo dos anos 90 e se espalharam por toda a América do Norte, causando danos por onde passam. São besouros bonitos, mas ninguém na verdade quer vê-los, principalmente quando descem pelas suas flores como uma praga de gafanhotos, destruindo-as completamente. Há uma outra criatura que pode aparecer ocasionalmente para se alimentar de suas rosas, cuidadosamente disfarçada para aparecer um graveto, que é o bicho-pau. É claro que é difícil de ser percebido, portanto, se quiser encontrá-lo, tem que observar cuidadosamente suas rosas. Quando a noite cai, as rosas não ficam imunes a criaturas que queiram se alimentar delas. Há toda uma série de criaturas noturnas e uma das piores pragas noturnas são as tesourinhas. Elas também são uma praga, mas trazidas da Europa e recentemente se tornaram um grande problema. Ficam ávidamente despedaçando as pétalas e comendo-as durante toda a noite, mas quando você acordar pela manhã, já terão desaparecido. Pelo menos uma criatura vai se alimentar de suas rosas, as lagartas. Elas são praticamente um sistema digestivo sobre pernas, abrindo o caminho pela vegetação, aproveitando-se ao máximo das suas rosas. Por sorte, lagartas também são uma golozeima macia e suculenta para muitos insetos predadores. As pessoas cultivam e selecionam rosas há centenas de anos. Geralmente com o objetivo de obter flores maiores com cores mais vivas, mas infelizmente apenas recentemente passamos a atentar para outras características como rigidez, resistência às pragas e doenças. A boa notícia é que as rosas selvagens ainda existem e podemos nos voltar para elas e procurar os genes que deixarão nosso jardim de rosas mais resistente. Existem hoje rosas, como as exploradoras, que são cultivadas com este objetivo. A maioria das rosas, comumente usadas, como as hybrid teas, pode produzir as flores mais espetaculares. Porém, para os perigos comuns de quase todos os jardins, elas são totalmente indefesas. Não são apenas os insetos que veem na rosa um alvo fácil. Um bom número de diferentes espécies de fungos se satisfaz em tirar proveito dela. Talvez a praga mais comum seja o mofo, um fungo que cresce na superfície da rosa e desenvolve fibras que penetram fundo no tecido da folha. Uma outra doença comum causada por fungos é o black spot. Se o black spot se instalar, pode ser um caso muito sério para a planta. E se espalha rápido. Um fato interessante sobre a rosa é que ela faz parte de uma família bem grande e tem parentesco próximo com outros cultivos, como as maçãs. Portanto, muitas pragas que se veem em rosas, veem-se em maçãs. Podem-se comumente ver fungos da oxidação em rosas e em maçãs. Os fungos da oxidação têm uma coloração alaranjada típica e podem ser devastadores nas folhas das rosas. A água pode ser inimiga também. Os fungos precisam de umas gotas de água sobre a folha para penetrar no tecido da rosa. Então, se você irrigar seu jardim com um sprinkler, suas rosas pagarão o preço. Bom, a natureza também pode fazer isso para você. Com o tempo chuvoso, o mesmo problema ocorre. Cada gota de água que cai sobre as rosas cria uma nova oportunidade para os fungos penetrarem nas suas plantas. Portanto, se quiser que as rosas se desenvolvam, deve plantá-las sob o sol, onde as gotas de água sobre elas logo se evaporem. Mesmo que você dê às suas rosas o melhor ambiente possível, nunca estarão completamente seguras. Sempre haverá alguém por aí querendo tirar vantagem delas. O elenco de personagens que se faz presente nas suas rosas durante o brotamento tem variedade infindável e é cheio de surpresas. Acontece que as rosas são um local fantástico para a desova e criaturas de toda espécie aparecerem prontas para desovar. Os besouros bicudos, também conhecidos como borbulhos, escavam um túnel dentro do tecido da rosa, em geral na base da flor. São criaturas bem estranhas porque suas mandíbulas são compridas como um bico, sendo uma perfeita ferramenta para escavar. Eles agitam a cabeça de um lado para o outro como uma furadeira, criando um local ideal para seus ovos. Quando o buraco é preenchido com os ovos e fechado, torna-se um ambiente perfeitamente protegido para as larvas. Ao nascerem, irão se alimentar do tecido interno da rosa e também ficarão bem protegidos do pior de seus predadores. As vespas da bilis são bem pequenininhas, não são facilmente visíveis, mas sempre se pode ver o resultado de seu trabalho. A fêmea procura na haste de uma rosa um local adequado onde o tecido seja macio para que possa facilmente introduzir o seu ovipositor. Então, ela bate levemente e observa a superfície para ver se ninguém foi mais rápido e já desovou ali. Depois de desovar, ela se muda para outro local, outra haste ou talvez outra planta, para que as larvas não fiquem competindo entre si. Cada larva, de fato, estimula uma mudança significativa no crescimento da planta. A planta responde à presença de uma larva produzindo um tecido adicional. E no final, temos uma grande estrutura bulbosa se desenvolvendo em torno da larva. As larvas de vespas da bilis passam o inverno todo aconchegadas na galha. Mas quando chega a primavera, tem que escavar uma saída para que vivam no mundo exterior, acasalem e desovem. As vezes você verá nas suas rosas pequeninos cortes em círculo, como se alguém tivesse chegado e feito isso com uma tesoura. É quando você percebe que as abelhas cortadoras de folhas estiveram trabalhando. Elas cortam esses pequenos pedaços de folhas de rosa com as mandíbulas, acomodam-nos sob o ventre e os levam para seus ninhos. Elas carregam para dentro de fendas ou de um buraco, onde uma haste esteja ficada, esses pedacinhos, um a um. E em cada um deles, depositam um pouco de pólen e néctar e um ovo. A nova cortadora vai buscar a superfície para finalmente emergir como adulta, pronta para recomeçar o ciclo. É difícil pensar em rosas sem pensar em espinhos. Olhando os espinhos, logo concluímos que são excelentes armas, mas que não têm muito propósito na maioria dos jardins. Não deixamos entrar gado selvagem ou antílopes no nosso jardim, afinal. Portanto, não protegem nesse sentido. Por outro lado, são muito úteis para muitas outras criaturas que possam querer usar espinhos como proteção. Filhotes de passarinhos, por exemplo, podem ficar em ninhos no meio de uma roseira bem espinhosa, que de certa forma estarão protegidos de grandes predadores. Para os passarinhos, não é fácil criar os filhotes. Não só tem de alimentá-los constantemente, como também os filhotes ficam indefesos e expostos dos ninhos. Então, o que poderia ser melhor do que uma cerca segura feita de espinhos? As rosas também são úteis aos passarinhos de uma forma que você nem imagina. No final da primavera, as rosas começam a murchar. Ainda podem brotar algumas poucas no verão, mas, em geral, elas vão murchando ao fim da primavera, florescendo cada vez menos até, finalmente, a última pétala cair. Ao final do processo, na base da haste em que essas flores um dia se abriram, nós vamos encontrar essas estruturas arredondadas chamadas de frutos da rosa. Os frutos da rosa são bons para todos. Muitas criaturas gostam de comê-los, inclusive os cabundongos de jardim. Eles são uma fonte rica de vitamina C e de muitos outros nutrientes, e por isso também são bons para as pessoas. Na verdade, sempre os usamos para fazer chá ou mesmo maravilhosas geleias e gelatinas. Os frutos da rosa existem como mecanismo de dispersão para as sementes da flor. Os passarinhos gostam deles, principalmente no final do inverno, quando são mais macios e maduros e estão mais doces. Eles provêm uma boa fonte de energia quando os passarinhos precisam, mas, para mim, o charme dos frutos da rosa são seus formatos e cores interessantes quando surgem através da neve se anunciando aos passarinhos. Quando o inverno chega, muitas rosas que cultivamos lutam para sobreviver num clima a que não são adaptadas. As hastes que emergem na neve morrem, não suportam a baixa temperatura. Somente bem abaixo da cobertura de neve, a coroa vai sobreviver e, com o cuidado protetor de um jardineiro atento, vai resistir ao inverno para florescer novamente na primavera. Versão Brasileira Alcatelha A CIDADE NO BRASIL